Durante coletiva na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que há sinais de progresso no país, mas pediu paciência aos americanos, na medida em que luta para lidar com a pior crise econômica em décadas. Obama revelou que seu governo está traçando uma estratégia em todas as frentes para enfrentar a crise e falou sobre o alto orçamento de mais de 3 trilhões de dólares que foi criticado pelos republicanos. Mas Obama defendeu o montante para a criação de empregos para desenvolver energia limpa, para promover uma força de trabalho altamente qualificada e um sistema de saúde acessível. O presidente renovou seu compromisso de reduzir os gastos com programas de armamentos e já identificou como economizar 40 bilhões de dólares na área de defesa. Obama rejeitou a adoção de uma nova moeda mundial para substituir o dólar, como propôs o Banco Central da China.